Olá pessoal, tudo bem? Olha a planta que estou apresentando para vocês hoje. Essa daqui é a arueira salsa, arueira mansa, uma planta que foi comparada com a fluxetina e teve um resultado semelhante, teve o mesmo resultado. Tá certo? Para você que tem depressão e ansiedade, preste bastante atenção porque essa planta pode te ajudar muito e sem ter os efeitos colaterais. Nos ensaios clínicos, ela foi comparada com a fluxetina e com outros antidepressivos padrão. E para surpresa de todos aqueles que estavam realizando aqueles ensaios clínicos, ela teve o mesmo resultado, teve o resultado idêntico. Os animais que foram tratados com fluxetina, teve o mesmo resultado daqueles animais que foram tratados com a arueira salsa, com a arueira mansa. Então ela comprovou ser um eficiente antidepressivo. Mas não é só isso que a arueira salsa faz. Ela também é um excelente controlador da pressão arterial. Para quem tem pressão muito alta, fazer um chá de arueira salsa pode ajudar muito a controlar a sua pressão arterial. Ainda é analgésica, ainda é anti-inflamatória e tem muitos benefícios essa planta. Por isso você que tem a pressão baixa deve ficar muito atento ao fazer um tratamento com a arueira salsa. Porém, se você não tem pressão baixa, pode ficar tranquilo porque ela é uma planta muito segura. E na descrição do vídeo eu vou deixar mais informações para o que a arueira salsa é bom. Tá certo? E também vou deixar o link de um e-book gratuito sobre óleos essenciais e aromoterapia. Vai lá e faça o download desse e-book porque ele vai te ajudar muito. E se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe também o seu comentário. E não se esqueça que a farmácia de Deus pode te surpreender. Tá certo, pessoal? Deus abençoe a todos.